Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal onde eu contei as últimas novidades nesse vídeo pra vocês. Já sabe, clica em gostei, é super importante pro canal. E a Maisa usou o seu stories para confirmar que está namorando. Na publicação ela falou sobre a decisão de contar sobre isso, confira. É o seguinte, eu não vou ficar mostrando muito esse cidadão porque ele tem vergonha, ele simplesmente não gosta, ele não é uma pessoa pública. Então se vocês vieram me perguntar qualquer coisa dele, ele é menor de idade, não gosta de ser exposto e é isso. E vocês vão ver as coisas aqui pelas... Saudades, irmão. E aí vocês vão ver as coisas pelas minhas redes sociais, entendeu? Então tipo, só não vou expor muito porque é um negócio meu, mas aí eu postei foto pra vocês não se sentirem fora disso. Bom gente, mas é agora falando sério, ele não é uma pessoa pública e também não acho justo expor a vida dele. Porque ele não escolheu o ofício, né, pra vida dele. Ele não quer, ele não gosta, tranquilinho. E eu não falei antes, não falei antes porque a gente não tava preparado, a gente não tava planejando também falar publicamente. E aí, né, já que estavam falando, falamos. Mas é isso, não vai acontecer mais nada porque, bom, meu trabalho continua, isso é uma coisa da minha vida pessoal que eu resolvi compartilhar com vocês. Porque eu resolvi compartilhar. Mas não vai mudar nada, vou continuar com tudo na minha vida, não vai mudar nada, só isso. E no fim da manhã foram dadas informações sobre o estado de saúde de Isabelle, uma youtuber do Paraná que foi baleada durante uma discussão de trânsito. Na manhã de hoje, a mãe de Isabelle chegou a usar o Facebook da filha para ir informar a morte cerebral dela. Na publicação, ela disse o seguinte, Aqui é a mãe da Isa, o médico acabou de dizer que ela teve morte cerebral. Agora é só Deus para ter nossa Isa de volta. Peço muita oração e seja o que Deus quiser. As informações estão no site do G1, que você encontra o link aqui na descrição. Bom pessoal, essas foram as últimas novidades. Já sabe, clique em gostei. Eu te espero no Instagram, arroba Junogueira Oficial. Até mais!